E a mãe segurando o pequenininho. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que horas vocês irão assistir esse lindo conteúdo, mas aqui hoje, dia 6 de novembro, é dia de São Leonardo, aonde eles levam os cavalos para ser abençoado pelo padre. Ali é a sobrinha do meu patrão. Aqui é a minha chefe. Alô! Aqui é a minha chefe, gente. E eu vou, então, espero que vocês curtam. Os cavalos são muito bonitos, tá? E eu espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo. Eu vou levar vocês comigo, tá? Eu tenho que botar? Pedro. E é quanto que eu paguei? Dois. Ó, gente. E aqui, tá? É o chapéuzinho da festa de São Leonardo, tá? E a gente... é um euro por cada chapéuzinho? Dois euros. Dois euros para poder entrar na festa, tá? Nós não precisamos pagar, não. Nós não precisávamos pagar, não. Mas aí, para ajudar, né? Para nós ajudarmos, aí nós resolvemos pagar, tá bom? Mas não precisa. Eu vou... Eu vou... É meio complicado. Eu tenho muita gente. É, né? No ano passado, nós não tivemos essa festa, devido ao problema que vocês todo mundo conhecem, né? Devido ao vírus. E hoje, nós estamos reformando aos poucos as atividades aqui, né? Na Alemanha. Eu vou mostrar para vocês, tá? Um pouquinho... Tem gente, tem cavalo. Posso entrar? Tem cavalo de todos os jeitos. Vem comigo, tá? Porque as mulheres ficam preocupadas, tá? Aqui... Aqui é a nossa igreja, gente, tá? É a igreja que fica do lado... Não, ali... Não, é do sino. É a do relógio. Aquela ali não tem relógio, Pedro. Tá vendo? Eles enfeitam, tá? Ó. Eu vou ficar longe, para vocês verem o conteúdo. Eu disse que tem muita gente. Olha. Olha que coisa mais bonita. Muito interessante. Olha que clina mais linda. Ali são as senhoras casadas, tá? Todos iguais. Chapéu, roupa... É... Todos, 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 todos iguais. Eles... Tá bom? Ó. Olha só as patas desses cavalos. Meu Deus. Ih! Meu Deus. É muito lindo. Muito lindo eles. Olha que magnífico. Ó. Pra vocês verem. Que coisa linda. Aí vem... Olha que linda mais linda. Ó. 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 Olha aí, gente. Eu preciso mostrar... Olha só. Eu não quero nem saber se o dono vai brigar comigo. Mas eu preciso... Gente, ano passado eu fiquei apaixonada. Ano passado não. Desculpa. Ando retrasado. Eu fiquei apaixonada. E olha... Olha... Me diz. Se tem como não se apaixonar. Olha aí que coisa mais linda. Ó. Meu Deus. Olha aí, Pedro. Que coisa linda. Hã? Aí eu vou pra aqueles lá. Aqui é a minha chefe. Ó. Minha chefe é a futura prefeita de Nussdorf. Tá bom? Meu Deus. Esse cavalo é do baixo. Ah, é, Pedro? É. Olha aí, gente. Olha aí. Que coisa linda. Hã? Olha aí. Ali é o mesca. Eu chamo de mesca porque o que trabalha é com o chefe. Também é o cavalo. Eu acho que é do meu patrão. Ou... Do meu patrão. Vou mostrar. Gente, tem cavalo de todos... De todas as espécies. Tem até os pequenininhos que são os vinhos, os cavalos e os pômeres, né? É... Olha aqui, ó. Tá vendo? O que eu tô falando pra vocês, ó. Eles estão vindo pra ser abençoado. Pra ser abençoado. Amém? Olha que coisa... Eu vou... Olha que coisa linda. Meu Deus. Muito lindo. Tem esse branquinho. Muito lindo. Bem, ó. ito... Olha, ó. A gente vai celebrar a missa. A gente vai celebrar a missa. Obrigado. E eu volto já com vocês. E aqui eu me despeço de vocês, tá certo? Com essas lindas imagens ao fundo. Esses lindos cavalos, belos cavalos, tá certo? Espero que vocês curtam, comentem. Diga o que vocês acham dessa festa, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus, tá bom? E olha, não sei se dá pra vocês. Olha que coisa mais linda ali, pequenininho. E é isso. Que Deus abençoe vocês. E estará no próximo. Ah, ok? No próximo vídeo, no próximo sábado pra vocês. Tá bom? Um beijo no coração.